Olá, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilha, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Esse vídeo é um pouquinho mais sério, um pouquinho mais próximo a vocês. A gente que faz jornalismo de fofoca, de celebridades, de, enfim, bastidores, a gente tem que ter um compromisso muito sério com a verdade, com a ética e com a responsabilidade. Não é criando fake news, fanfic, como o pessoal está colocando, caça-clique, que a gente vai chegar a algum lugar. O viúvo do Paulo Gustavo, Paulo Bretas, que é hoje pai do Gael Romeu de um ano, ficou viúvo do Paulo Gustavo dia 4 de maio, não deu nem um mês ainda, está ainda de luto, colocou uma foto no Instagram dele, colocou com a legenda eu e eles, está sendo vítima de uma fake news. Estão espalhando que ele já estaria apaixonado, ou se envolvendo, ou conhecendo um outro médico amigo dele, que está dando apoio para ele. Não é verdade. Não é verdade. O Tales está com a família, com amigos próximos do Paulo Gustavo, e ele realmente está enfrentando o luto. Ele ficou cinquenta e poucos dias acompanhando o marido na UTI. O marido, entre a vida e a morte, até que infelizmente chegou o dia que o Paulo Gustavo descansou. E tem gente que não tem responsabilidade e solta uma notícia falando que o viúvo, o Tales, o Bretas, já estaria conhecendo uma outra pessoa. Ok. Isso pode acontecer porque a vida vai ter que continuar. A vida continua. Ela tem uma linha. Ela não pode ser interrompida bruscamente. Ela foi interrompida o laço de amor deles, infelizmente, por uma tragédia que poderia ser evitada se eu tivesse vacina. Mas, enfim, Paulo Gustavo cumpriu a sua missão. Os dois tinham a missão. A missão foi encerrada. Então, a partir do momento que Paulo Gustavo descansou, cabe agora ao Tales cuidar dos filhos. Se aparecer um amor lá na frente, ele vai reconstruir a sua vida. Mas, com menos de vinte dias, ter gente falando, espalhando fake news e colocando isso como se fosse verdade, aí é um absurdo. É uma falta de respeito com a memória do Paulo Gustavo, é uma falta de respeito com o Tales, é uma falta de respeito com todo mundo. Então, não acredite em fake news. Não acredite em jornalistas que fazem fake news, que espalhem fake news. Porque eles querem é isso. Eles querem like, eles querem seguidores, eles querem mais mesmo que as pessoas compartilhem esse tipo de conteúdo que não é verdade. A única verdade de tudo isso é que, por enquanto, o Tales está pensando em morar nos Estados Unidos. Estudar doutorado, terminar o seu doutorado nos Estados Unidos. Essa é a única informação que nós temos do Tales. A única informação. Que ele está conhecendo um médico, que é amigo médico, isso aí é tudo mentira. É fake news. Não caia nesse tipo de notícia. Não compartilhe esse tipo de notícias. E também peço a vocês para não alimentar cada vez mais esse tipo de pessoas que fazem isso. Porque é uma falta de respeito com a memória do Paulo Gustavo, com a mãe do Paulo Gustavo, com a família do Paulo Gustavo, com todo mundo. E com o próprio Tales. O Tales está enfrentando um luto. Ele perdeu o amor da vida dele, que durante sete anos foi o companheiro da vida dele. E durante cinquenta e poucos dias, ele lutou bravamente, juntamente com o marido, para curar, para tentar tirar ele vivo do hospital. Infelizmente, não conseguiu. E neste momento, cabe a todos nós, jornalistas, imprensa, fãs, dar o apoio ao Tales. Dar o apoio em não criar fake news. Não criar fanfic. Não espalhar mentiras. Criar mentiras. Factóides. Porque factóides, uma mentira, vai aumentando, aumentando, daqui a pouco, acaba se tornando uma bola de neve gigantesca. É mentira que Tales Bretas está conhecendo um outro médico. Não procede essa informação. Todos os amigos dele estão revoltados com a informação. Amigos do Paulo Gustavo, principalmente. Então, assim, repito, não compartilhe fake news. E não alimente canais e sites que dão esse tipo de notícia. Porque é uma falta de respeito com a família e é uma falta de respeito também com a memória do Paulo Gustavo. Se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 31 mil inscritos. Segue lá no Twitter, arroba Beraldo TV. O Instagram também, arroba Beraldo TV. O site, aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.